Salve galera, Douglas Panettara com mais vídeo aqui para o canal de Life After. Galera, seja muito bem-vindo a mais uma gameplay aqui do canal. Hoje eu vou mostrar para vocês aqui como que faz para você estar trocando os itens lá com os comerciantes que ficam no mapa. Eu tenho certeza que muitas pessoas aí ficaram meio viajando sobre esse assunto aí. Então decidi trazer e gravar esse vídeo aqui mostrando para vocês como é que funciona, beleza? Então se você está chegando no canal através deste vídeo, já se inscreva, seja muito bem-vindo. Marque também as notificações para você não perder nenhuma novidade, viu? Deixe também seu likezão para fortalecer aí no vídeo. Sucesso! Agora vamos pegar esse baúzinho aqui já que apareceu. Estão aparecendo alguns baús aqui, eu acho que é de evento, tá? Aqui ó, já apareceu mais um aqui. E esses baús aí de evento, tá galera? São em vários mapas e eles coincidem um com o outro, tá? Conforme você faz a doação para o outro, vai valer também para o outro. Vou mostrar aqui para vocês, deixa eu pegar o helicóptero. Vamos aqui, ó a galera ali ó, a galera do clã. Agradeção para geral, deixa eu ver se tem alguém aqui. Ah mano, aqui o negócio, ali não é do clã não, o negócio, por isso que eu estou vendo que está dando um lagzinho aqui. A nossa camp aqui, ela virou uma trade, né? A gente está conseguindo vender itens aqui, ó. Muito legal mesmo, tá? Ó a galera aqui, tudo de outros campos, de outros locais. Como meu celular é um pouquinho, digamos aí, zoadinho, além de ele travar, aqui ainda não mostra a skin de todas as pessoas que estão no local, né? Então vamos voltar aqui para o helicóptero. Ó galera, deixa eu ver. Ó, nenhuma aqui é da camp, cara. Que legal. Virou uma trade city, muito bom. Galera, pode ser em qualquer mapa, tá ok? Eu vou mostrar aqui, deixa eu ver em Fall Forest, né? Que é um mapa assim padrão, que todo mundo já tem disponível e liberado. Vamos lá. E ao chegar aqui no mapa, galera, o que a gente vai procurar? Deixa eu... Deixa eu abrir aqui. Tá vendo? Essas opções aqui, ó. Time de getter, né? Tring, sei lá como é que fala isso aqui. A gente vai até lá, tá ok? Tá, marcamos então. Vamos colocar aqui o... Cadê? Vamos pegar uma penha. Tá bem pertinho aqui mesmo. Caramba, mano. Ultimamente o meu jogo tá muito lagado, cara. Ao invés da hora de estar comprando um computador novo, pra gente poder tá resolvendo essa situação aí. Eu gosto muito do jogo, mas infelizmente aí o meu celular não ajuda muito. E esse mapa aqui, conforme tem bastante pessoas... Nossa senhora, aí que larga mesmo. Vou pegar uma penha, uma penha... Vamos seguir direto até aqui? Espera aí que a gente vai fazer esse percurso aí, beleza? Vamos lá. Vamos lá. Beleza, vou descer aqui da moto. A gente já tá bem próximo mesmo. Ali, tá logo ali em frente, beleza? Vou explicar aqui pra vocês. Galera, o negócio é o seguinte. Ô, rapaz, você vai trocar comida com eles, beleza? Olha o carinha pescando ali. Tem um player aqui também fazendo a negociação. Deixa eu ver. É com esse daqui? É o Ken. A gente vai fazer doações aqui de comida pra ele, tá? E ele vai dar pontos pra gente em troca dessa comida. Galera, o que eu aconselho você fazer é bastante daquela geleia, tá? É que eu fiz, mano, um monte de geleia e doei lá pra camp e acabei não vindo farmar e não pegar. Mas eu vou mostrar esses aqui, tá vendo? Qualquer tipo de comida que você tiver, azul também vai dar mais pontos, ó. Pode ver cada ponto. Ó, esse aqui dá 150 de pontos, tá? Esse aqui, comida mais simples aí, de 75. Aqui, 75. Se eu não me engano, aqui, 25, tá vendo? Se eu não me engano, a geleia, ela dá 50, tá? Aí você vê aí a comida que você quer trazer. Pode ver que a gente ganhou 350 pontos aqui. Eu vou mostrar pra vocês como que vai ser surgido esses pontos, ó. Aqui o Edwin, certo? A gente vai clicar aqui. É aqui que a gente vai fazer a negociação com ele. Pode ver que eu tô com 4 mil. Ó, tá vendo aqui, ó? GVULTURE. Tô com 4 mil e 53. Galera, meu tio veio me chamar aqui, mano. Que ele tá fazendo aqui a casa aqui, né? Ajudando, né? Caramba, o player não arrastou o zumbi pra cima de mim ali? Pra me matar, eu deixei aqui o personagem parado, né? Fui lá ver o que ele queria. E o cara chamou o zumbi, mano. Pra vir me matar aqui, eu falei, caramba, mano. Que coisa, hein? Ó, a gente tava aqui nele, né? Deixa eu sair aqui. Pode ver que a gente tá 4 mil. Deixa eu ver. 4 mil e 553, tá? Agora eu vou fazer as doações aqui pra ele, pra vocês poderem estar analisando melhor. E vamos fazer aqui as doações, beleza? Ó, pode ver. Vou colocar tudo. Pera aí. Pronto, ó. Conseguimos 325 pontos aí pra poder tá trocando aqui com esse outro personagem, beleza? Vamos clicar aqui agora nele de novo. Ó, pode ver que subiu, tá? 4.878 a gente tem agora disponível. E pode ver que aqui, ó, tem os itens que a gente pode tá trocando. Mano, muito bom pra poder tá pegando osso aqui, ó. Ó, ó o tanto que a gente vai pegar, ó. 10, gastou só quinhentos. Então é muito bom você poder tá trocando aqui com eles. Ó, vou pegar aqui também, deixa eu ver. Essa daqui. Ó, vou pegar 10 desse daqui. E vou pegar 10 desse 20, ó. 21. Cara, ó lá, ó. A gente ainda tem muito, mano, pra poder tá conseguindo ali. Vou clicar aqui em jet, né? Ó, jet. Não, não, não. Embaixo aqui, tá vendo? Essa opção aqui de baixo. A gente vai clicar. Vai confirmar. E compramos os itens, beleza? Olha aí, ó. Vamos voltar aqui agora com ele. Mostrar pra vocês. Pode ver que reduziu. Cara, eu vou gastar mais um pouco aqui. Vou comprar mais osso. Não, eu não vou... É, vou comprar mais osso. Porque osso, cara, é osso. Então, é. Conseguimos trocar e vai direto lá. Deixa eu ver aqui se ele vem pra cá. Eu esqueço, tá? Porque eu tava juntando ali pra mostrar pra vocês. Olha, ele vai direto pra caixa de mensagens lá da nossa base. Então, vou voltar lá pra base. Deixa eu ver. Colocar o helicóptero aqui e já volto com vocês lá na base, beleza? E voltamos aqui. É o seguinte, tá, galera? Ó, quando você faz o pedido lá, tem o tempo pra equipe lá estar extraindo esses itens e mandando aqui pra sua caixa de mensagens, beleza? Vamos clicar aqui agora. Então, se caso você vier aqui e não tiver os itens, é porque eles ainda não extraíram, tá? É bem rapidinho mesmo, ó. Pode ver que a gente conseguiu aqui, ó. 30 osso e 10 desses itens aqui pra gente poder estar utilizando ali, plantando e conseguindo os twigs, né? Os osso aqui também é muito fácil. Então, é isso, mano. Muito fácil mesmo pra você poder estar conseguindo aí. Mano, eu tô aqui inventário cheio. É, eu tô aqui inventário cheio. E você pode fazer isso em todos os mapas, entendeu? Você vai fazendo comida aqui, vai trocando comida por itens ali que é muito bom mesmo, entendeu? Mano, vai ser praticamente perfeito ali, eu tenho certeza que vai ajudar muita gente aí porque tava com esse problema aí de como pra caçar osso, ter que ir lá no mapa pra poder estar fazendo a eliminação de zumbi, garra também, fazendo essa mesma coisa aí. Cara, eu tô dando uma modificação aqui na base aqui também, tá? Deixando lá bem a casa que ela tá na frente lá, perfeito, hein? Beleza, galera? Então, se você assistiu até aqui, deixa aí o seu comentário pra eu te ver, beleza? Deixa também o seu likezão pra fortalecer. Se é louco no canal, se inscreva pra você não perder nenhum conteúdo, hein? Beleza? Compartilha esse vídeo pro máximo de pessoas que puder pra essa informação chegar a mais gente, beleza? Então, um grande abraço e fui! Tchau!